Guarita, muros altos, segurança particular. Nada disso é capaz de evitar os assaltos neste condomínio fechado em Goiânia. Pessoas saem para trabalhar, vão para os seus trabalhos e aí o que acontece? As casas ficam vazias e acontece arrombamento. Nós não sabemos se esses arrombamentos são daqui de dentro ou se vem lá de fora. Tem gente que tem câmara em casa, tem cerca elétrica, mesmo assim eles roubam. A neta de 13 anos, do seu Wilson, foi rendida na porta de casa. Eles chegaram e abriu o portão e chegou nela e falou assim para ela, você me dá o celular e não grita, eu não quero que você grite, senão eu te mato, eu te dou um tiro no você. Aí o meu menino quis falar, não corre não, me dá o seu celular também. Aí roubou os dois celulares dela. Aí ela saiu gritando e o povo tudo reuniu, porque o povo aqui é unido. Todo reuniu lá e a polícia veio, mas não pegou ninguém. Essa aqui é a rua de trás do condomínio. E segundo os moradores, esse é o principal acesso por onde os assaltantes entram. Não tem iluminação pública e o mato é bem alto. Segundo os moradores, esse mato alto facilita o acesso dos assaltantes e a falta de iluminação público também facilita isso, não é? Com certeza. Esse aqui é o maior dilema nosso aqui. É essa rua entre os dois condomínios, onde os drogados utilizam isso aqui, onde a pessoa que tem acesso ao condomínio para roubar é por aqui. E nós agora temos lutado para resolver esse problema aqui. Os próprios moradores se juntaram para cortar o mato no bairro. Sábado e domingo nós fizemos um mutirão, mobilizamos com moradores para fazer a limpeza onde nós poderíamos fazer. Nós fizemos. Agora essa parte aqui é uma parte mais pesada. O mato é muito alto? Muito alto. Tem árvores caídas. Bem ao fundo ali não é possível ver, mas parece um mundel mesmo. É uma coisa, um mundo perdido aqui. Grande parte das casas são completamente fechadas, mesmo dentro do condomínio. Cercas elétricas, grades, tudo por causa da violência. Vivem seguro. Aqui a gente é trancado e os bandidos soltos.